E a gente segue celebrando o dia mundial agora do chocolate. Ele mesmo, Gabriel Nascimento, fez uma matéria, reportagem especial sobre o item que é um dos mais consumidos do mundo. Assim como o pão engorda também, tem que ter cuidado. Vamos ver. Esta fábrica é uma perdição para os amantes do chocolate. Aqui são produzidos em média 150 quilos por semana. Bombons, barras, com ou sem recheio, um processo artesanal que começa na temperagem. Nesta bancada de mármore, a matéria-prima passa por um resfriamento para depois ganhar forma. O brilho fica garantido. Rita trabalha há mais de 30 anos no ramo que literalmente adoça a vida. Chocolate é energia, chocolate faz você ficar mais feliz, chocolate faz você reanimar. No mês de celebração do chocolate, as expectativas são as melhores. A gente fez umas trufas especiais, fizemos... dobramos a quantidade de produção de trufas, de brigadeiros, porque sabemos que vai vir muitas pessoas aqui. Temos o chocolate quente também, que é especial, o chocolate gelado. Então, temos tudo que agrada o ser humano, que gosta do que é bom. Sinônimo de status entre os nobres e europeus, O chocolate ganhou o mundo a partir da Revolução Industrial, história da metade do século XVIII. Mais que uma guloseima, ele também pode ser um aliado da saúde. Se consumido com moderação, ajuda na redução da pressão arterial, melhora a memória e dá energia. Quanto menor a quantidade de açúcar e gordura, mais saudável é o chocolate. Por isso, as versões amargas ostentam benefícios que vão do alívio da ansiedade até o combate à depressão. O ideal é que a gente consuma os chocolates que têm uma quantidade menor de carboidrato, de gordura trans, ali você consegue observar na tabela nutricional, e a menor lista de ingredientes. Então, essa seria a minha orientação para esses que não são tão benéficos. A relação com o doce não precisa ser radical, basta ter equilíbrio. É equilíbrio e variedade também, né? Vai variar muitas refeições, trazer frutas, verduras, ter um corpo saudável, desinflamado, para fazer uma exceção, um consumo de um chocolate, por exemplo, normal, cheio de gordura. Então, o chocolate, a qualidade faz toda a diferença. E aí, Tchau, tchau.